O Gleison Carneiro perguntou, boa noite meu querido, tudo bem? Sou Gleison, condutor de veículo de emergência. A terceira regra de preferência da direita serve para todos os cruzamentos e perforações desde que não tenha sinalização, correto? Isso mesmo, Gleison. Artigo 29, inciso 3, alíneas A, B e C do Código de Trânsito Brasileiro. É ali que você vai encontrar as regras de preferência nas interseções que não tem sinalização, que regularmente quem deve passar e quem deve esperar. O que eu lanço é o seguinte, você chegou no cruzamento, tem semáforo, ele está vermelho, pronto, você tem que parar, não tem que ficar definindo preferência. Chegou no cruzamento, tem placa de dê preferência, chegou no cruzamento, tem a placa de parada obrigatória, esse que está de frente para a placa tem que parar. Então não se aplica a regra de preferência em interseções e cruzamentos sinalizados, tá? Agora, não tem sinalização regulamentadora? Qual que é o embasamento para você descobrir de quem é a preferência? Artigo 29, inciso 3, alíneas A, B e C. A diz que o veículo que está circulando pela rodovia tem preferência sobre veículos que estejam circulando em qualquer outra via. Somente quem está na rodovia tem preferência sobre quem tem qualquer outra via. Por exemplo, quem está numa avenida não tem preferência sobre quem está numa rua, somente a rodovia. É a única via que tem preferência sobre as demais, tá? Se for uma avenida e uma rua, já não dá para definir pelo tipo de via. Aí tem que ir para o segundo item aí, que é a rotatória. Tem rotatória? Se tem a rotatória ali no centro da interseção, quem chegar na rotatória tem que esperar quem já está circulando, tá? Quem está circulando tem a preferência. Mas se não tiver rotatória, aí vai aplicar a regra da direita e isso é para qualquer outra situação. Muito bem, conforme você colocou aqui. Só existe uma exceção para essa regra da direita, em relação aos veículos que deslocam sobre trilhos, pondes, trens, esses não vão parar para você passar, tá bom? Mas tirando essa exceção, não existe outra exceção. Tem gente que acha que o veículo está à direita, mas vai mudar de direção que perde a preferência. Pela regra, não perde. No trânsito, no dia a dia, pode até parecer perigosa uma situação dessa, talvez. Mas ainda assim, se acontecer um sinistro ali, uma colisão, um esmarrão, aquele que está à direita vai ter a razão judicialmente e aquele que está à esquerda, ainda que esteja em linha reta, vai ter que arcar com os danos causados ao outro veículo, tá bom? Obrigado aí pela sua dúvida.